Estamos de volta direto do anexo 1 do Palácio do Planalto em Brasília, onde acontece a teleconferência de mobilização do Plano Brasil Sem Miséria. Neste bloco, recebemos parceiros do Plano Brasil Sem Miséria, o Sr. Carlos Guedes, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Sérgio Castro, do Ministério da Integração Nacional e também Eider Pinto, que é do Ministério da Saúde e Cláudia Dutra, Secretária de Educação Continuada, Alfabização, Diversidade e Inclusão do MEC. Carlos Guedes, o Brasil Sem Miséria quer aumentar a produção dos agricultores familiares que vivem na pobreza extrema. O que está acontecendo nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas que todos assistem. Uma saudação muito especial à ministra Tereza Campelo, coordenadora desse grande esforço de governo que é o Plano Brasil Sem Miséria. Como já foi destacado pela própria ministra, um dos grandes desafios do Brasil Sem Miséria é a inclusão produtiva no meio rural, onde nós pretendemos fazer uma grande ação de estruturação produtiva dessas famílias de agricultores familiares, que ainda não estão aptos em condições de acessar o PRONAF, que é o nosso grande instrumento de inclusão produtiva, mas que com assistência técnica e o acesso a instrumentos importantes, como já foi destacado, como o fomento às atividades produtivas rurais, como o Bolsa Verde nas ações de conservação ambiental na Amazônia e na região norte, e acesso a sementes de qualidade na Embrapa e integração com o mercado público e privado, vai nos permitir com que essas famílias entrem nessa rota de inclusão produtiva. E esse primeiro passo já está sendo dado, que é a garantia de uma assistência técnica continuada para acompanhar não só as necessidades dessa família, as carências dessa família na questão da produção, como também em todas as outras carências que essa família tem na sua propriedade, como por exemplo, acesso a saneamento, a questão da educação, a questão da saúde, e nesse sentido o Brasil Sem Miséria traz um grande benefício para a nossa atuação no meio rural, que é de permitir ter um quadro mais qualificado e aperfeiçoado das necessidades das famílias rurais. E nessa perspectiva que nós vamos garantir assistência técnica, as primeiras 10 mil famílias, ministra, já estão com as empresas garantidas de assistência técnica publicadas já na sexta-feira, ou seja, teremos já técnicos à disposição nos estados de Minas Gerais e Bahia, e aqui quero fazer um agradecimento especial aos governos estaduais da Bahia e Minas Gerais, porque as EMATER e a IBDA, a EMATER de Minas e a IBDA vão trabalhar conosco nessa parceria, e abrimos um novo edital, que agora amplia para os demais estados do Nordeste, em especial da região do Semiárido. Bom, antes de passar uma pergunta para o senhor Sérgio Castro, temos mais registros de municípios que estão assistindo à teleconferência, Santa Isabel, Amazonas, Noveguaçu de Goiás, Agudo, Rio Grande do Sul, Maripotaba, Goiás, Augusto de Lima, Minas Gerais, Itatiba, São Paulo, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, Irecê, Bahia, Canindé, Ceará, Teresina, Piauí, Guiratinga, Mato Grosso, Teófilo Otônio, Minas Gerais, Mata Grande, Alagoas, Sertaneja, Paraná, Itaporanga, Paraíba, Rio Claro, São Paulo, Aracaju, Sergipe, Monte Alegre, Rio Grande do Norte, Vaz Alegre, Ceará, e os governos de Pernambuco, Paraná, Piauí e Rio de Janeiro. Bom, o senhor José Neynardes, prefeito municipal de Rio do Pires, Bahia, pergunta se faz parte do semiárido do sudeste, sudoeste baiano, com diversas comunidades de zona rural sem água potável. Como o município poderá cadastrar essas comunidades no programa Água para Todos? Boa tarde, Lúcia, boa tarde, ministra, boa tarde a todos que participam conosco dessa teleconferência. O Água para Todos pretende garantir a universalização do acesso à água para as populações rurais dispersas, que ainda não têm acesso a esse bem essencial e que estão no nível de extrema pobreza. Nós já temos no semiárido um mapa das famílias que se encontram nessa situação, em torno de 750 mil famílias, então não há necessidade do município ter essa iniciativa. Bom, como podemos acessar os dados sobre pobreza do nosso município? Como a gente já tinha informado, os dados sobre a situação de extrema pobreza de cada uma das famílias, ele está já disponibilizado pelo IBGE, então pode acessar tanto na página do IBGE quanto na página do Brasil Sem Miséria, que também dá acesso à página do IBGE. E os dados com relação às estimativas que os municípios poderão estar utilizando para o programa Bolsa Família, refazer as estimativas, refazer seus tetos, nós disponibilizaremos a partir de setembro. Abel Lisboa, de Canavieiras, Bahia, pergunta como os municípios poderão intensificar a busca educativa e se receberão recursos para realizar as diversas ações e os recursos para aquisição de óculos, se hoje nem os exames os pobres têm acesso. Eu queria dar bom dia à ministra Tereza, à Cláudia, a todos os componentes da mesa, todos os auditórios, todos que estão assistindo a gente. Tem um conjunto de recursos por parte do Ministério da Saúde que estão sendo canalizados, então eu queria chamar a atenção desses recursos e chamar a atenção da busca ativa e também da questão relacionada aos óculos. Em relação à busca ativa, tem um exército de agentes comunitários de saúde, mais de 200 mil agentes comunitários de saúde, mais de 32 mil médicos de saúde da família, enfermeiros, enfim, a gente tem uma capitalização muito grande do serviço de saúde. No sistema de formação de atenção básica, a gente, inclusive, está colocando um campo agora para identificar essas famílias que seriam elegíveis e que não têm acesso ao Bolsa Família. Mais do que ajudar no todo o conjunto dos ministérios na identificação dessas famílias, o importante é que a gente pode olhar para essas famílias garantindo e dando atenção mais equânime para essas famílias para o conjunto dos serviços de acesso ao serviço de saúde. Ao mesmo tempo, o conjunto das políticas do Ministério, em afinação com o programa Brasil Sem Miséria, elas estão repassando mais recursos para aqueles municípios com um percentual maior de população em cima de pobreza. Assim está acontecendo com o piso de atenção básica fixo. Até então, ministra, como a senhora bem sabe, o Brasil inteiro recebia R$ 18,00 per capita ano e agora os municípios com maior percentual de população em cima de pobreza teve aumento de 25% nesses recursos. É um impacto de quase, de mais de R$ 370 milhões. Eu estou dando o exemplo do PAB fixo, mas tem um conjunto de outras ações que são ações que priorizam os municípios em cima de pobreza, como, por exemplo, o próprio programa de construção de unidades básicas de saúde. Em relação aos óculos, tem uma articulação entre o que a gente chama do Olhar Brasil, um trabalho muito importante feito junto com o Ministério da Educação, e o programa, o PSE, Programa Saúde na Escola. Então, em parceria com o MEC, professores das escolas públicas, os profissionais das equipes de saúde da família vão estar identificando essas crianças, tanto as crianças do Programa Saúde na Escola, identificando os adultos no Programa Brasil Alfabetizado, para que a gente identifique quem são as pessoas que têm necessidade das intervenções e, a partir disso, no Programa Olhar Brasil, a garantia do acesso à lente de correção visual, no caso, o óculos. É uma pergunta aqui para a área de educação. Pergunta de setas, de Palmas Tocantins. Ações de redidicação da pobreza são sempre excelentes motivos para mobilizar o maior número possível de instituições. Ao traçar este plano, com certeza já há várias ações pensadas. Neste sentido, quais as ações pontuais deverão ser desenvolvidas pelas Secretarias de Educação, tanto estaduais como municipais, especialmente a Secretaria de Educação do Estado. do Tocantins. A pergunta é de Lucineide Martins. Boa tarde a todos os gestores envolvidos nesse processo do Plano Brasil Sem Miséria. Nosso cumprimento à ministra Tereza Campelo, que articula esse processo de integração entre os ministérios para atuação no âmbito da gestão e desenvolvimento de ações do plano. As ações de educação são fundamentais face às novas formas de desigualdade no planeta, que exigem também novas formas de enfrentamento, de lidar com os desafios no presente contexto e, principalmente, no que tange a educação. Então, as ações neste plano, elas são fundamentais para o enfrentamento da situação de pobreza e de vulnerabilidade. No plano Brasil Sem Miséria, o Ministério da Educação, então, articula algumas ações já existentes, ampliando essas ações, como também constitui novas ações para a educação no âmbito dos sistemas de ensino e também no desenvolvimento geral das comunidades. Destaca-se o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, e neste programa se destaca, então, a Bolsa de Inclusão Produtiva, que deverá, então, apoiar especialmente a expansão do acesso à educação profissional e também a melhoria do ensino médio integrado à qualificação profissional. Esse programa, ele terá um amplo número de pessoas envolvidas e beneficiará cerca de um milhão de pessoas, especialmente pessoas trabalhadoras, desempregados e também estudantes do ensino médio. Outra ação importante e também referente ao eixo da inclusão produtiva é o Programa Mulheres Mil. Esse programa, ele teve um início com cerca de mil mulheres, mais de mil mulheres, passaram por esse processo, que é um programa de elevação da escolaridade, agregado à qualificação profissional e esse programa, ele se expande já em 2011 para beneficiar 10 mil mulheres e, no âmbito do plano, 100 mil mulheres beneficiadas, mulheres de comunidades carentes, de municípios de baixo índice de desenvolvimento humano. E essa ação, então, é importante porque articula, então, uma ação da educação que dialoga com o enfrentamento de situações de exclusão social das mulheres. Outro programa no âmbito da educação, ele diz respeito à educação básica, a melhoria da qualidade da educação básica, beneficiando os públicos que dizem respeito a esse programa. O programa Mais Educação, então, ele passa a ser ampliado para atender com prioridade os beneficiários dos programas do desenvolvimento social. Então, estes beneficiários, eles passam a ter atendimento prioritário na expansão da educação integral, por meio do programa Mais Educação. E, dessa forma, 32 mil escolas passam a ser beneficiadas pelo programa Mais Educação para atender o propósito da expansão da educação integral no país. A educação integral, ela, então, beneficia no sentido da ampliação, da permanência dos estudantes na escola, crianças, jovens e adolescentes, com a perspectiva da ampliação do currículo e, dessa forma, o programa, então, se estende com essa prioridade. E, por fim, também, o programa Brasil Alfabetizado. O programa Brasil Alfabetizado, ele atenderá cerca de 2 milhões de pessoas ao ano e esse programa, ele tem como objetivo eliminar o analfabetismo, ofertando condições para o acesso a programas de alfabetização e, também, mobilizando os gestores estaduais e municipais para a garantia da continuidade dos estudos. E, portanto, o Brasil Alfabetizado cumpre esses dois objetivos. O primeiro, eliminar o analfabetismo. E o segundo, promover o acesso aos demais níveis de ensino, ou seja, a continuidade e o acesso à educação ao longo da vida. Então, essas são as principais ações da educação no âmbito deste plano. Temos uma pergunta aqui, de Olímpia Navasques, de Carapicuíba, São Paulo. Ela disse o seguinte, boa tarde, ministra. O nosso município apresentou o projeto de criação de cooperativa de catadores ao MMA, em julho de 2011. Estamos cadastrando os catadores para incluí-los no Cade Único. Gostaríamos de conhecer iniciativas na área da reciclagem para reproduzirem nosso município, que tem hoje um dos menores orçamentos per capita do país. Essa pergunta é fundamental. Nós queremos, de fato, que a ação de catadores seja uma ação especial dentro do Plano Brasil Sem Miséria. Ela envolve não só toda uma ação envolvendo uma população carente e vulnerável no Brasil, mas tem reflexos de sustentabilidade, de fortalecimento de ações ambientais que envolvem a reciclagem de lixo no Brasil. Nós estamos não só fortalecendo o papel dos municípios, garantindo que os catadores tenham toda uma qualificação e um cadastramento específico dentro do Cadastro Único, mas nós queremos fortalecer e apoiar os municípios em ações que garantam que os municípios estejam fazendo a coleta seletiva de lixo. Portanto, ter os catadores de material reciclável cadastrado para nós é fundamental. Essa é uma ação muito importante que os municípios têm que estar realizando. E hoje, a coleta seletiva tem todo um tratamento especial na legislação de resíduos sólidos. Os municípios podem estar garantindo que os catadores possam ser privilegiados no processo de coleta seletiva, priorizando cooperativas de catadores e não fazendo coletas por indústria. Isso tem um duplo benefício, garante que essa população participe, aumente sua renda, aumente a ocupação, ao mesmo tempo que a gente garante a coleta seletiva. Então, nós hoje, tanto no Ministério do Desenvolvimento Social, quanto no Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com vários outros ministérios, temos ações específicas envolvendo catadores, envolvendo cooperativas, envolvendo um trabalho de economia popular e solidária voltado para esse público. Isso também está disponível no nosso site. Nós temos um programa no governo federal que se chama Procatadores, que também privilegia ações nessa área. E eu fico feliz que vocês manifestem essa preocupação e nos dê essa oportunidade de estar alertando o Brasil todo que os municípios têm um papel fundamental com relação a esse público. Obrigada, ministra. Nós estamos encerrando a teleconferência de mobilização do Plano Brasil Sem Miséria. Informo que todas as perguntas não respondidas estarão disponibilizadas, serão respondidas e estarão disponibilizadas no site www.brasilsemmiséria.gov.br. www.brasilsemmiséria.gov.br 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 www.brasilsemmiséria.gov.br